Lindo, né? Ó, perfeito aqui. Será que o nosso convidado gosta de drink? Quem foi que respondeu? Gosta aqui. Gosta não? Hein, Julimar? Não é muito de drink. Gente, vocês todos lembram aqui do Julimar, né? Câmeras, produção, todo mundo lembra aqui desse grande jornalista aqui, que é o Julimar Silva, que eu tive a honra de conhecer como pessoa, de trabalhar com ele, de acompanhar a evolução dele durante a sua passagem pela Rede Meio Norte. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui em outra posição com ele, né? Se eu não me engano, eu fui sua coordenadora, né, Julimar? Exatamente. Boa tarde já, né? Boa tarde a todo o Meio Norte do Brasil. Na época que você entrou, eu era coordenadora de jornalismo, né? Exatamente. Foi, inclusive, eu quero agradecer aqui a Lia, foi o meu primeiro contato dentro da Rede Meio Norte, assim que eu vim trabalhar na Rede Meio Norte. Eu quero lhe agradecer, porque, eu acho que assim, gratidão a gente tem que ter por todas as pessoas que passaram pela nossa trajetória de vida, né? E hoje esse projeto, que é esse livro, A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, ele também é fruto dessas oportunidades que eu tive de estar nos lugares. E você foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu vim para a Rede Meio Norte, lugar onde eu passei durante três anos trabalhando com muitos colegas, e depois fui para a Universidade Federal e resultou nesse livro, minha passagem. Olha, eu fico muito feliz, né? Assim, na minha passagem, durante esse período, olha aí, tem imagens suas aí, de repórter, durante esse período que eu estou na Rede Meio Norte, esse ano faz 18 anos, vai completar 18 anos que eu tenho de Rede Meio Norte, e nesse período eu já passei por, como eu posso dizer, por todas as etapas de uma televisão, desde produção, cheguei a ser coordenadora de jornalismo, até passar para a minha apresentação do programa diário, depois esse segundo programa que eu ganhei. Então, assim, o que eu acho legal é que são as pessoas que passaram junto comigo, como você, que teve a oportunidade de estar lá e eu conheci você como pessoa, como profissional, e outras pessoas que eu chamo de minhas pupilas, que eu que coloquei lá dentro, através de testes, de entrevistas, como a Patrícia, que hoje já saiu, está trabalhando na Ativa, a Raniele Veloso, que foi também uma pessoa que eu lembro. Então, assim, são pessoas, você, que cresceram, se destacaram, e graças à sua entrada lá, você conheceu a dimensão que é a Rede Meio Norte, né? Exatamente, eu vi exatamente, com esse crescimento que a Rede Meio Norte teve ao longo de todo o processo, eu percebi, olha, aqui dá uma ótima pesquisa. E foi quando surgiu a oportunidade de ingressar no mestrado em comunicação da Universidade Federal do Piauí, a quem eu agradeço o programa de pós-graduação, o PPG com a minha orientadora, a professora... Antes, eu vou mostrar aqui o nosso livro. A professora Samanta Viana Castelo Branco. Ah, a professora Samanta, conheço. Ela foi minha orientadora, quero agradecer muito a professora Samanta, e lá a gente construiu essa pesquisa. Foram dois anos de pesquisa. Dois anos, olha só. A nova televisão regional. Eu faço um questionamento, porque, assim, é uma nova televisão que está surgindo. E, assim, eu não gosto muito, assim, de estar falando, eu acho que ele é uma pessoa, assim, muito discreta, eu não sou daquelas apresentadoras que ficam falando assim, mas, assim, a gente tem que parabenizar o nosso big boys, né? O Paulo Guimarães é uma pessoa muito sensível, uma pessoa, assim, que não tem medo, aposta e dá certo. E, assim, quando ele resolveu sair de filiadas para se tornar... Isso ocorreu em 2011. Isso, regional. Foi uma coisa, assim, corajosa. Corajosa, verdade. Deu certo. Hoje a gente já está em mais de oito estados, né? Exatamente. E crescendo aí a cada dia. Então, assim, a gente só tem que parabenizar... TV fechada agora em 20, né? Justamente, fechada. A gente tem que parabenizar essa iniciativa do nosso presidente, que realmente fez acontecer. E hoje aqui somos livros, né? Exatamente. De pesquisa aqui. São quantos programas que tem aqui? A pesquisa, ela analisou 21 programas da emissora. Na ocasião, ela tinha na grade de programação 40 programas. Eu escolhi 21, aqueles referenciais dentro de cada gênero. Então, nós temos o perfil dos programas na pesquisa. Temos também como esse programa está desenvolvendo o seu conteúdo. Então, eu costumo dizer que a pesquisa está dividida em duas etapas. Ela mostra como acontece, como a Rede Meu Nossa está desenvolvendo a regionalização da mídia, que é a expansão com sua estrutura física para os lugares, e também a regionalização na mídia, que é o conteúdo daqueles lugares onde a emissora está aparecendo na tela. Na tela. Então, são dois processos de regionalização que acontecem. Aqui tem vários, né? Claro, que eu não vou deixar de procurar, que eu já vi aqui, eu sei que está na página 400... E 32, se não me falem, não me falem, não me falem. É 27, vamos procurar aqui. Meu filhinho... Vai na frente. Meu filho aqui... Não, menos, menos. Vamos ver aqui. Meu filhinho do coração aqui. Espaço gourmet. É, vamos procurar aqui. Aqui, cadê? Achei. Espaço gourmet. Categoria de entretenimento, gênero culinário, programa Espaço gourmet. Olha só. Aqui. Aí aqui tem fazendo análise, né? Exato. Vou mostrar aqui, pedir quanto você vai mostrar. Tem a análise de cada bloco do programa. Aqui nesse livro também, ó. Isso aqui é uma biblioteca, principalmente para os estudantes que querem entrar na área de comunicação. Estava sendo uma fonte de pesquisa. Conhecer é uma fonte de pesquisa. Aí aqui tem mais, ó. Que a gente está na casa. A gente faz análise de cada bloco do programa, ó. De cada bloco. Olha isso aqui, ó. Que honra poder fazer parte desse seu livro aqui. Olha assim. Algo que é muito importante dentro de cada programa, que acabou surgindo durante a pesquisa, foi observar como é possível produzir cidadania por meio da televisão. Porque tem algo que as pessoas, às vezes, desconhecem. Porque a rede de televisão, o sinal de uma televisão, ele é uma concessão pública. E o que a gente tem percebido ao longo dos anos é que o espaço de debates da sociedade, ele sofreu uma reconfiguração. As pessoas, em vez de decidir nas praças ou nos lugares, as discussões foram levadas para dentro da emissora. Então, a emissora se tornou um espaço de discussão daquilo que são os direitos políticos, os direitos civis e direitos sociais de uma sociedade. E assim, a Rede Meio Norte, ela tem opção hoje, né? É a maior rede do Piauí, né? Crescendo muito em outros estados aqui. Porque o que eu recebo de mensagem de Belém do Pará, do Rio Grande do Norte, de Tocantins, Araguaína, Ceará, é muito grande. A gente tem muitos seguidores de lá, mandam foto, participaram do nosso aniversário agora, mandando dicas e receitas. Ou seja, é muito bom ver a gente alcançando aí outras cidades, né? Elevando um conteúdo tão bacana, porque eu digo uma coisa, não é porque você está falando que você é daqui, não. Mas pode fazer uma análise aí, a gente tem conteúdo para tudo, para todos os horários, a gente fala de tudo aqui. Nós somos, no meu caso, do Espaço Gourmet, nós somos pioneiros, né? Eu tenho 13 anos de programa que trabalho com jornalismo gastronômico. Então, assim, eu fui pioneira, a Rede Meio Norte também, que apostou no projeto, foi pioneira, e a gente tem, assim, uma variedade hoje que não deixa a desejar a nenhuma emissora a nível nacional, né? Você citou no começo o Paulo Guimarães. Vou só citar aqui, tem uma curiosidade dentro do livro, a respeito de como a emissora mudou para a Teresina. Tem, era Timon, né? Antes era TV Timon. TV Timon, com o pai dele. Ela surgiu em 1985, a emissora, e no ano de 1994, ocorreu um show do Roberto, e ocorreu um show do Roberto Carlos aqui em Teresina. E o Johnny que me contou essa história, eu coloquei no livro. Você colocou aqui, eu vou ler, eu vou degustar aqui esse livro todo. E o que que acontece? No dia, o verdão simplesmente desabou. Desabou, eu lembro. Lembro demais. O verdão desabou. Demais, demais. A torre da Rede Meio Norte caiu nesse dia. E eles transmitiram por micro-ondas lá de Timon para a estrutura que já estava montada aqui em Teresina. E ficou a partir daí. Ainda funcionou como TV Timon por um ano. E em 1995, quando houve a inauguração. E aí a outra curiosidade do nome Rede Meio Norte, do nome Meio Norte. Meio Norte. Porque antes era TV Timon. TV Timon, era. E durante a inauguração, esse que me contou foi o Johnny. Durante a inauguração estava o ex-presidente José Sarney. Nessa inauguração, ele adentrou as instalações. E lá ele começou a fazer um discurso exaltando a Rede Meio Norte no contexto do Meio Norte do Brasil. Do Brasil, que é o nosso slogan, né? E o PG pegou esse nome, né? Ele exaltando a emissora que estava surgindo e ele disse, no Meio Norte do Brasil. E aí o PG pegou. Ele sempre perspicaz, inteligente. E agora que nós vamos transformar em Meio Norte. Em Meio Norte, olha aí. E depois, Rede Meio Norte em 2011, quando ela se desliga da TV Bandeirantes, transformando-se em uma emissora regional. Então, eu considero que há uma ruptura muito grande em 2011, porque é a parte corajosa do empreendedor, do empresário. Porque quando você faz o rompimento, deixa de ser uma afiliada para ser uma emissora regional, você tem que, a partir dali, também ter uma proposta de construir muito conteúdo. Muito conteúdo que dialogue com aquela realidade. Eu queria só deixar, eu ainda não tive a oportunidade em nenhum programa, de dizer o que é uma emissora regional. Porque no conceito, inclusive tem um pesquisador que trabalhou esse conceito, chamado Rogério Base. Ele diz que uma emissora regional é aquela que tem seu sinal voltado para uma região e que tem uma programação construída para aquela região. Só que, no caso da Rede Meio Norte, vou pegar, por exemplo, a Clube. A Clube, ela tem o estado do Piauí como a região dela. Mas a Meio Norte, o regional dela é o Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Então, outra coisa que a gente precisa ter em mente, o regional, ele muda de feição conforme o objetivo de difusão midiática da emissora. Então, o Meio Norte pode ser, melhor, a TV regional, ela pode ser regional para o Piauí, mas pode ser regional para o Norte e Nordeste, como pode ser regional para o Sul do Brasil, ou como pode ser regional para a América do Sul. Então, depende muito. E essa questão da regionalização não está presente apenas na mídia. Nós observamos territorialmente no Brasil, observamos acordos comerciais regionais, esse é o caso do Mercosul, da União Europeia, por exemplo. Então, o regional, ele é algo sem volta, que eu percebo, é um movimento, é um fenômeno sem volta. Eu sei que é muita coisa para a gente conversar, muita coisa, muita coisa, a produção já fica aqui cronomentrando tudo. Mas eu quero agradecer, parabenizar. Aqui também temos outro livro, né? Esse aí é Os Três Mortos e Os Milagres da Fé, que é um outro livro. Como é que faz para a gente adquirir aqui esses livros? Vai no seu Instagram, bota aí o Instagram do Julimar, por favor. Isso, tem no meu Instagram, tem lá, você vai encontrar o link da Amazon. Você pode ir no site da Amazon também e colocar a nova televisão é regional, você compra o e-book para ler no Kindle lá também. Olha que maravilha, dos dois livros, né? Os Três Mortos e Os Milagres da Fé. Aqui é um estudo sobre santos milagreiros, santos populares milagreiros, tipo o motorista Gregório, só que esse fato aconteceu lá na região de Parnarama. Que maravilha, muito feliz em te receber aqui. Muito obrigado, Julimar. Muito obrigado por ser aqui, que você veio de Caxias aqui e tudo, não deixou de vir. Fiquei muito feliz mesmo, na hora que eu vim, eu disse assim, não, vamos convidar o Julimar aqui, que ele é uma pessoa talentosa. Amei o livro, vou degustar esse livro aqui todo, todo, todo. Eu já assinava para você, tá? Assine, que eu quero ficar autografado e quero ler ele aqui. Vai ser minha leitura do final de semana, vai ser esse livro aí. Julimar, fica com a gente, não vai embora agora não, tá bom? Fica ainda com a gente aqui, porque já já...